Galerinha, se inscreva no canal e deixe o seu like. Que livro é esse, Pocoyo? O que será que tem nele? Mostra pra gente, Pocoyo. Essa não, Pocoyo, você ficou vermelho. A Lula também ficou vermelha. Essa não, os dois ficaram amarelo. Pocoyo, o que você está vendo aí? Não olhe o livro. Eu avisei. Azul. Verdinho. Essa não, eles ficaram coloridos. O que foi dessa vez, Pocoyo? Essa não, vocês ficaram sem cor. É uma ótima ideia, Pocoyo. Você é um esperto. Parabéns, Pocoyo. Você conseguiu. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E beijinhos.